Salve, salve rapaziadinha, bora começar mais um vídeo aqui no canal, velho, mais um SNC aqui, dessa vez mais um Zona de Modern Warfare 3 pra vocês aí. E mano, já de início eu peço perdão pra vocês aqui por ficar esse dia sem postar vídeo, eu tô com tanto vídeo pra editar, tanta coisa pra fazer, que eu acabei não conseguindo trazer vídeo pra vocês. Mas esse vídeo específico que eu tinha que trazer, por conta que o MW3, ele tá free. A partir de hoje, dia 8 do 2 de 2024, quinta-feira, ele tá free, tá bom? Ele vai entrar por volta das 2 horas, 2 e meia, não sei em que hora você está vendo esse vídeo. Eu estou gravando às meio-dia e 50, então 2 horas ele vai tá free, você vai poder baixar e jogar ele até dia 12. Então pra você que quer testar o jogo, quer ver como é que tá, upar a arma pro Warzone, jogar um pouco de zombies pra ver como é que tá, tirar suas conclusões, tirar suas dúvidas, ver se você gosta, essa é a hora certa. Então não perde, demorou, baixa o joguinho aí, joga, testa, não vou falar pra vocês se vale a pena não comprar, aí vai de vocês, vai da experiência que vocês tem com COD, que vocês vão ter com esse COD também. Porque eu sou um cara que joga COD há muito tempo, pode ser o pior de todos, eu vou comprar porque eu gosto da Franky, então eu sempre tô comprando. E já vai deixando muito like aí, se inscreve no canal, já estamos com mais de 6 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, que tá chegando novo aí, sejam todos bem-vindos. Eu faço live todo dia na Twitch, certo? De vez em quando eu faço umas lives aqui no YouTube também, faço lá no TikTok às vezes também. Então se você tiver afim de assistir uma livezinha de COD, trocar uma ideia, fazer uma resenha, pode ir lá na live, certo? Link sempre tá na descrição e aí no comentário fixado. Vai ser muito da hora ter você lá na live pra gente trocar aquela ideia. E vamos que vamos, COD de graça, vai ser da hora pra gente jogar também, se trombar no lobby aí talvez. E é isso mano, vambora. E essa Saison 2 aqui, acho que disparado, uma das melhores seasons que o COD já teve, na minha opinião obviamente. Eu gosto muito quando tem esses eventos assim, que envolve uma certa história. Também eles estão dando muita atenção nesse COD aqui, estão colocando modos na rotação direto, colocando arma nova direto. Tá tendo muita coisa boa nesse COD aqui, pra ser bem sincero. Como eu falei, essa é a hora pra você testar. Pra você testar, ver se você curte, ver se vale a pena comprar. Como eu falei, eu não posso chegar e falar pra vocês, ó, vale a pena comprar. Porque a minha experiência é uma, a de vocês é outra. E não tem como... Não tem como eu falar por vocês. Como eu falei, eu tô dentro da franquia já faz muito tempo. Sempre compro os CODs, por mais que seja ruim ou bom, eu sempre tô comprando. E eu sou um cara que já tenho minhas ideias formadas, e eu já sei o que esperar quando o COD vai ser ruim ou não. Então, é basicamente isso. Eu gosto desse COD. Pra quem tá ligado aí, pra quem acompanha os vídeos, acompanha as lives, tá ligado? Eu sempre falo que eu gosto desse COD aqui. O que me deixa triste e um pouco puto com esse jogo é a questão do SBMM, que é o Skill Based. Mas isso aí é uma coisa que é só a gente aceitar mesmo. E não tem muito o que fazer. E é isso, véi. Jogar... Jogar e aceitar que... Que tem SBMM e que eles nunca vão mexer nisso. Mas eu gosto bastante de jogar desse jogo, é muito satisfatório. Quero saber de vocês, rapaziada. Vocês que estão jogando esse COD aqui, já... Desde quando lançou. O que vocês estão achando? Esse mapinho aqui é muito da hora, véi. Eu gostei demais. Piquinho, mana que tal? Bem da hora. Nossa... Se tiver saindo barulho de WhatsApp no vídeo, rapaziada, me desculpa aí que o teu WhatsApp web é aberto. E tá chegando umas mensagens aqui. Cadê os carinhas? Cadê os carinhas? Achei que não era... Achei que não era... Achei que não era player, véi. Achei que era... A parte do mapa ali. O mapa é muito bom, guys. Na moral. Eu não sei se... Eu creio que ele não vai tá... Na versão free. Se eu não me engano vai ser shippet. Vai ser alguns outros modos que eles colocam lá. Zombies também. Eu queria que esse mapa tivesse no Free Weekend, mas... Creio que não vai tá. Vai dar pra vocês jogarem aí. Mano, vai dar pra vocês jogarem muito, véi. Vai dar pra jogar demais. Certeza que eles vão colocar uns modos da hora pra jogar. E não deixe de testar, rapaziada. Baixa aí, testa. Não fica jogando o jogo sem antes jogar. Nossa, a sentinela tá ali ainda. Só essas doces de fogo aí que é um negócio chato, cara. Mas eu também já tô acostumado porque é desde o WW2 isso. Quem jogou o COG WW2 sabe do que eu tô falando. As doces de fogo naquele jogo eram insuportáveis. Então meio que eu já tô calejado já, pra ser bem sincero. Não, não. Meu Deus. De onde esse cara de 12 sai toda santa hora? Aí, rapaziada, outra coisa também que eu queria falar. Quem estiver assistindo esse vídeo agora na parte da tarde, eu tô em live, provavelmente no TikTok. Então clica no link da descrição aí ou no comentário fixado. Cola na live aí, bora trocar uma ideia, bora fazer aquela resenha. Demorou? Tô esperando vocês. Não deixem de seguir lá na Twitch também, certo? Twitter, Instagram, tá tudo aqui na descrição. Fechou? Conto com o apoio de vocês. E é isso, mano. Pode usar um free do dia 8 até o dia 12. Testem. Tirem suas dúvidas, opiniões. Vê se você gosta do jogo, vê se vale a pena. Desembolsar, acho que ele tá 2, 2,99 se eu não me engano. Não lembro direito. Mas vê aí, teste bonitinho, analisa, joga. Dá uma focada, vê alguns vídeos. Vê se vale a pena mesmo se você gastar esse dinheiro. E se você vai jogar também, né? Porque a gente fala assim, ah, vou comprar e jogar uma vez por semana. Compra se você for realmente jogar. Todo o seu dinheiro não entra as suas atoas, né? Porque já tá sendo atoa só de pagar esse valor num COD, né? Porque por mais que eu esteja na comunidade já há muito tempo, dentro da franquia há muito tempo. E eu nunca achei válido desembolsar mais de 200 contas num COD. Mas enfim. Esse aí foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Todo mundo que chegou novo aí no canal, seja muito bem-vindo. Vídeo aqui no canal, direto. Abaixei um pouco a frequência, mas vai voltar a frequência vídeo todo dia. Mas tem shorts todo dia. TikTok eu posto bastante. Posto bastante vídeo no Instagram. Tem bastante live também, demorou? Então se você curte conteúdo de COD, você tá no canal certo. Fechou? Então é isso. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí